E eu estou do lado de Matheus Araújo, técnico de esporte e lazer do SESC, que vai nos contar um pouco sobre o dia D que vai acontecer aqui novamente em Montenegro. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, Bernardo? Então, dia 29 de maio, a gente tem mais uma edição do Dia do Desafio aqui em Montenegro e região. Não só Montenegro e região, porque é um evento mundial, onde o principal mote, o objetivo, é mobilizar as pessoas a ter hábitos saudáveis e sair da sua rotina. O próprio slogan diz, você se mexe, o mundo mexe junto. Então, é um dia de mobilização e incentivo da prática de atividade física e de hábitos saudáveis. Em Montenegro, nós vamos ter um QG na Praça Rua Barbosa, a partir das 9 horas até as 20 horas da noite, com diversas atividades culturais, esportivas, recreativas rolando. E, além disso, todas as prefeituras das regiões aqui de Montenegro também fazem mobilizações específicas para estar fazendo atividade física, mudando, enfim, o hábito. E Montenegro também, diversas empresas, entidades, associações, escolas, vão estar fazendo alguma pausa, algum momento de exercício de atividade física. E aí a gente convida, então, a comunidade para prestigiar, na medida do possível. E, para quem quiser saber e acompanhar mais informações, na página do Sesc Montenegro, no Facebook, tem a programação completa de todas as atividades que vão estar acontecendo na Praça Rua Barbosa. Se você quiser participar, então é só se mexer, levantar da cadeira... Só se mobilizar, entrar em alguma atividade, alguma ação que vai estar acontecendo. E é bem bacana de citar também que a gente vai estar junto com o Desafio Social. Nós somos parceiros da campanha do Agasalho 2019. E aí, no dia, o Desafio Social também é um ponto de arrecadação de agasalhos. Aqui em Montenegro, na Praça Rua Barbosa, durante todo o dia, a gente vai estar recolhendo agasalhos, que, posteriormente, a gente vai encaminhar para a Defesa Civil e para a Diretoria de Habitação e Associação Social também. Bacana, parabéns! Legal! TV Cultura do Vale, a arte está na vida!